O entrevistado da semana é o diretor executivo da Frigo Valle, Gelson Gomes. Com a capacidade de abate de 10 mil cabeças por mês de bovinos, ovinos, caprinos e suínos, o Frigo Valle está chegando a Lagoas com uma nova proposta. A empresa que tem sede no Mato Grosso, no Centro-Oeste, fez uma parceria com empresas locais e que está, digamos, fazendo aqui uma PPP com a Prefeitura de Aracraca. Perfeito. A matriz da Frigo Valle fica na cidade de Pontos Lacerda, no Mato Grosso, é a que se tornou uma filial, onde com essa parceria com a Prefeitura, ela chega atendendo tanto a Aracraca, que é o polo principal, e as cidades adjacentes e até o Estado todo. Com essa capacidade que hoje temos, dá para ter uma abrangência considerável. E o know-how, o conhecimento dessa tecnologia, desse avanço, realmente vem do Mato Grosso, que é um Estado que se destaca no país como um todo, com essa qualidade de trabalho na área de abate bovino. É referência internacional, né? Perfeito. A Frigo Valle, ela chega dando essa condição. Para vocês terem uma ideia, o governo americano liberou agora o embargo que estava aqui à via para três estados do Brasil exportar a carne. E desses três estados está a Bahia, está a Sergipe e não está a Lagoas. Então, a gente pretende fazer um trabalho de qualidade para que a Lagoas passe, pelo menos, a iniciar um trabalho, a chegar a esse ponto, que a gente possa também entrar nesse rol aí das que tenham qualidade e a qualificação para exportar. Bom, Angel, só para entender um pouquinho, quer dizer, a gente conhece muito aqui em Alagoas essa história de matador, quer dizer, principalmente os matadores públicos, que nos últimos meses, nos últimos anos, tem, digamos, sido alvo aí de investigações, do Ministério Público, de denúncias e tal, que as condições não são as melhores, realmente. E tem também, claro, outros matadores já industriais, privados, mas a proposta de vocês é um pouco diferente, é um pouco mais avançada, que não é um matador, seria já um frigorífico, é isso? Qual a diferença? Sim, é. A Frigo Vale, ela traz a proposta que atende a legislação como um todo. Existe, para esse segmento, uma legislação muito robusta, muito rica de exigências. E a Frigo Vale chega atendendo todas essas exigências. Diferentemente dos matadores, que a gente sabe, com todo respeito, a história que eles trazem ao longo dos anos, mas fica fora dos padrões. E a Frigo Vale chega para atender essa demanda. Tanto que era piraca, o matador público municipal será debelado, será fechado, e a Frigo Vale chega atendendo essa necessidade. E aí, tantos outros também que se enquadram, ou que queiram, vão poder trazer o seu animal aqui para a Frigo Vale e ser abatido com todas as qualificações, as exigências que o Ministério da Agricultura faz, e principalmente se preocupando com a saúde pública do cidadão alagoano. Quem cria o criador, o produtor, que cria bem o seu animal, quer dizer, e nas condições de hoje em dia, Alagoas entrou nesse processo de reconhecimento de zona livre da febre afetosa, de controle de várias doenças que afetam os rebanhos, o criador melhorou muito a sua criação, quer dizer. Então, na fazenda a coisa está sendo evoluída. Aqui faz parte, digamos assim, o criador que cria bem, ele vai poder vir para cá, ter um bom abate, um abate correto para o seu animal? Perfeito. Na verdade, a gente fecha esse processo, digamos assim. Se o criador já entrou nesse padrão, ou está entrando nesse padrão, o animal ao chegar aqui, ele será também vistoriado, analisado, para que o abate seja totalmente seguro. Então, com isso, desemboca onde? Na carne, chegando à mesa do consumidor com a qualidade completa. Nós não vamos deixar de desejar para esses grandes que hoje estão aqui, que comercializam a carne aqui. Esse comércio, ele passa a ter uma qualidade, por quê? Porque o animal vai desde a fazenda, desde a sua criação, até a chegada no local do abate, que a Frigo Vale, no caso, será essa alternativa, até a mesa do consumidor, a carne saindo resfriada, devidamente resfriada, a 7 graus, o transporte também sendo um transporte adequado, os miúdos consumíveis também sendo congelados, sendo transportados como devem, enfim. Fecha o ciclo da maneira que a legislação exige. Agora, claro que existe aqui em Alagoas, ainda em alguns lugares, principalmente no interior, a tradição de comer a carne quente, né? De uma forma geral, ainda tem esse hábito que não é o melhor possível. Perfeito. A gente reconhece que haverá um impacto cultural nesse lado aí, que é a ideia de que a carne quente é a melhor. Está comprovado cientificamente, aliás, em outros lugares isso já superou, e Alagoas também vai ter, possivelmente, essa superação, onde o consumidor, principalmente de alguns lugares, que ainda entende que o boi sendo abatido hoje e agora, o ideal é que a carne seja consumida também agora, não é bem assim. Todo esse processo de limpeza, de cuidado, que a carne vai passar desde a sua criação até o abate e o resfriamento, isso aí será absorvido, possivelmente, pela população. Isso é a questão cultural, que eu não tenho dúvida que é a questão de tempo, que a população vai passar a entender, inclusive o comércio da carne nas feiras livres, aquelas carnes no tablado, carne quente, pendurada, exposta ao tempo, exposta, inclusive, a bactérias, enfim, essa situação toda que será, haverá uma mudança, mas não tenho dúvida que será uma mudança para melhor.